Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Metade dos brasileiros está conectada à internet e o número de pessoas que têm celular aumentou mais de 130% em 8 anos. Operadoras de telefonia celular no país têm prazo para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes. Taxistas vão ajudar no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ainda, termina amanhã o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!